Nós vamos estar trabalhando aqui com uma área de somatização. O que seria isso? São áreas do nosso corpo onde a gente somatiza, onde a gente deposita aquilo que a gente está vivendo. E a gente descarrega aquela adrenalina, aquela sensação boa, aquela sensação ruim, em algumas áreas do nosso corpo. Hoje em questão, nós estaremos falando da área de somatização dos ombros. É uma área bem simbólica e característica de problemas específicos na vida da pessoa. Às vezes, como eu disse, a pessoa tem a dor nos ombros, faz exames e nada é encontrado. Às vezes a pessoa tem problema nos ombros, tem os exames comprovando e não está conseguindo melhorar. O que pode estar acontecendo nesses dois casos? Bom, a visão de um terapeuta que trabalha com terapias holísticas, ela já é um pouco mais favorecida, porque o terapeuta que tem essa visão enxerga o todo. Ele tem uma visão holística do todo. Então, ele não enxerga o seu cliente apenas com uma dor nos ombros. Esse é o grande diferencial. E é isso que eu passo para os meus alunos lá do curso de reflexologia podal chinesa. O método RPC, ele forma pessoas que têm um olhar diferenciado, ampliado. Tá ok? Então, vamos lá. O ponto do ombro na reflexologia, ele fica nessa área. Tá vendo o seu dedo mínimo? Bem abaixo do seu dedo mínimo, aqui na base do dedo, ele tem uma porção plantar, que fica aqui nessa região, e uma outra porção na lateral aqui dos pés. Se você pegar teu pé aí agora e fizer esse movimento, vai sentir que aqui tem uma proeminência óssea. E a gente vai contornar essa proeminência óssea. Você vai trabalhar dessa forma. Eu sugiro fazer isso. É uma trava, né? Travou aqui, aí você pega a região lateral, contorna o osso, vai lá na plantar. Faz o teste aí. Os ombros têm uma simbologia, né? A gente fala, olha, você tá carregando muito peso nas costas. Às vezes essa pessoa que tem um problema no ombro, não deu no exame. Ou a pessoa que tem um problema no ombro, e já deu o resultado lá no exame, ela pode não estar melhorando. Por quê? O tratamento, ele não consegue competir. Por exemplo, uma hora de tratamento ali, ele não vai conseguir competir com uma semana inteira, em que essa pessoa tá pegando coisas e jogando nas costas. Pegando coisas e jogando. Dizendo assim, joga pra mim que eu carrego. Às vezes faz isso de forma inconsciente. Às vezes faz isso de forma consciente. E a maioria das pessoas que tem essa característica, são pessoas que esquecem de si mesmas para cuidar do próximo, para cuidar do outro. Isso é ruim? Não. Mas precisa haver um equilíbrio, né? Então, precisa cuidar de você mesmo. Precisa saber que tem limites, né? Que os ombros não são tão fortes assim. Ou então, outra situação que pode ocasionar a dor no ombro, em pessoas que tem a dor, não dá no exame. Ou em pessoas que tem a dor, e também já deu no exame ali, que tem o problema. É, eu quero fazer algo, quero pegar algo, mas não posso. O que será que essa pessoa tá querendo pegar? O que essa pessoa tá querendo fazer, e não pode. Talvez ela quer se vingar de alguém, quer ir lá pegar a pessoa, bater na pessoa, e não pode. Talvez ela quer fazer algo que ela ainda não tenha condições, e a ansiedade faz ela ficar naquela agitação. E ela não pode. Pode estar ocasionando a dor. Por isso, é importante uma ficha de avaliação. Por isso, é importante o terapeuta estar ligado. Vamos lá.